A telepatia é um assunto que interessou tanto a Freud quanto a Ferencz e, obviamente, também a Jung, ainda nos anos 20, ou seja, quando Freud já tinha grande parte do edifício teórico da psicanálise já erigido. Freud dedica dois textos, na verdade, esse texto sobre a telepatia, a relação entre psicanálise e telepatia, e no mesmo ano sobre sonhos e telepatia. Possivelmente Freud estava às voltas com as coisas que não conseguia explicar e, imagino eu, com as coisas que os pacientes traziam. É importante deixar claro que nesse período o Espiritismo ocupava um lugar de destaque nos grandes centros culturais europeus, Viena era um deles, por uma razão muito simples. Não apenas diferia das religiões tradicionais, que tinham um peso, a religião católica, as religiões protestantes, enfim, o judaísmo no caso, mas o Espiritismo ocupava um lugar que, aliás, ocupa até hoje, de captar o interesse das classes médias. Ou seja, existe um certo tipo de ritual, um certo tipo de conjunto de fenômenos que ocorrem no universo do Espiritismo que satisfaz as classes médias quase sempre mais intelectualizadas, sem que estas se sintam inferiorizadas ou se sintam fazendo papel de tolas, enfim, então o Espiritismo acaba fornecendo um verniz de dignidade, de qualidade. Eu estou destacando esse ponto porque é bastante comum observarmos no consultório, especialmente no consultório particular, aqui no Brasil, que é mais, evidentemente, acessado pela classe média, um peso ao Espiritismo e a tentativa de adicionar como explicação causal o mundo dos Espíritos ou o mundo dos Espíritos afetando aquilo que Freud chamava, na época, de afecções psíquicas ou mesmo afecções somáticas. Bom, nesse texto ele tenta demonstrar a diferença que há entre psicanálise e telepatia e ele marca uma diferença fundamental que eu gostaria de destacar aqui, que é a relação do crente, crente no sentido de aquele que crê, do crente na telepatia e a relação que o psicanalista tem com essa possível comunicação entre duas pessoas. Freud, inclusive, mais à frente, ele diz que há algo que acontece, uma comunicação de inconsciente para inconsciente, diferentemente da telepatia, que seria uma capacidade de compreender com perfeição o que o outro está pensando ou sentindo, Freud dizia que o psicanalista, de alguma maneira, capta e percebe o que há no inconsciente do outro a partir do seu inconsciente, evidentemente, depois de muitos anos de análise. Eu ouso dizer que esse é um fenômeno altamente comprovável dentro de um tratamento psicanalítico, mas certamente estamos longe da telepatia. Eu ouso dizer que esse é um fenômeno altamente comprovável dentro de um tratamento psicanalítico, que o psicanalítico é um tratamento psicanalítico, que o psicanalítico é um tratamento psicanalítico,